Estamos de volta! E aí? Quanto tempo depois de um Super Hiatus? Estamos de volta com o Super Mario Bros. X. Dessa vez vamos com o Mushroom Robbers Revisited. Com o Luigi! O que? Já estão com uma chave. Obrigado por me resgatar. Estou muito grata. Você pode ter quantos cogumelos quiser. Leve esta chave para a sala dos cogumelos. Eu vou ficar chapadão de cogumelos. Esse aqui é banheiro. Olá! Só olá! Já que é a... É aqui? Oi! Só oi! Então desce aqui embaixo. Cogumelos são melhores que cebolas Ei, devolve meu cogumelo, seu monstro Estoque de vegetais Lá, primeiro vamos achar a sala de cogumelos Deve ser por aqui Ei, vamos lupar, muito lupes Cara, a sala dos cogumelos é bem longe Ih, rapaz Que roubou nossos cogumelos? Não, estou com fome O que a gente vai comer agora? Vem os detalhes? Vamos morrer de fome Nl! Balder e seus Kupalins roubaram nossos cogumelos E também roubaram... A varinha magica de novo Tu tem que nos ajudar Então o resumo da história é essa, resgatamos a princesa, só que a gente ganhou um monte de cogumelos como prêmio e o Bowser roubou nossos cogumelos, agora imagina tu ganhar um vale-churrasco e roubarem todos os churrascos da churrascaria, o tour da carne da churrascaria, ah não véi, ai não dá, então já começamos com esses campos lindos verdejantes, tomei enferrujado em questão de jogar Mario, mas vamos indo, já não vou arriscar. Quem fez este episódio foi o Valtteri, um dos membros lá do SMBX, aí mais uma florzinha, olhe, meu deus, quase dei de cara no Koopa. Blooper Golf, Golfo dos Bloopers. Já vamos para a fase aquática, logo na segunda fase, se algum desses canos são assim. Sim. Oh meu deus, quase batido em peixe, vamos com calma. Não, vamos dar uma de speedrunner que nem o Boss Edit 8. Será que está faltando aqui? Flor de Gelo. Ela é bem útil em fases aquáticas. Vai Luigi, Luigi. Uh, meu deus, eu vou esperar. Vou na próxima. O Luigi nada muito devagar. Aí, Blooper. Vou esperar esse Blooper descer, caso ele me atacar. Aí. Aqui só moeda e um monte de moedas. Ah, vamos perder tempo pegando moedinhas... E mais uma fase concluída. Agora vamos para sapatinho. Coríbal. Vamos lá. Dá esse sapato aí, obrigado. E não dá pra ir embora. Ah, os checkpoints são assim. Uma bandeirinha. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Não tem nada ali embaixo. Eu não vou deixar ali embaixo não. Ah! Obvist. Não tem nada ali embaixo. Fortaleza do Larry. Isso aqui não vai se mexer, né? Vai se mexer sim. Eu vou na próxima. Oh, disco ball. Ah, não começa a ficar não, jogo. É, é até melhor sem sapato. Essa música é do Super Mario de Wii. Eita, nós. Estou bem seguro aqui. Vem, Tomp. Ei, Larry. Super cogumelo. Aí. Sirva-se com cogumelos. Agora vamos salvar. Blocos voadores no ar. Ah, não. Eita, nós. Peninha, peninha. Ah, meu Deus do céu. Sobe, 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 sobe. Ufa. Tomou um casco na face. Tomou um casco na face. Nossa, que horror. E muito feliz. Mas tem um casco na face. Tomou um casco na face. Eita. Eita, a sua cabeça. Eita, a sua cabeça. Meifica Deus pôr. Eita, uma cabeça. Tô com uma cabeça. Ufa. Eita, você já está mechando. Parece uma área, uma parte tranquila Peraí, isso não tem sentido Lá no fundo tem nuvem, mas aqui tem água Peixe voador, socorro Caverna úmida É, mas como vamos nadar? Quase hein? Olha isso, isso não tem lógica Faz mesmo assim é legal Valeu pelos pontinhos As moedas estão muito bem escassas nesse jogo Castelo do Larry com blocos esmagadores Então esses são os blocos esmagadores Esse é um Twomp Twomp é mais um monte de tijolo Eu vou na próxima Uh, vai discobal Na próxima Um, dois, 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 três e... Ah, que bom que tu pula alto, Luigi Calma lá Oh, meu Deus Ah, por essa ninguém esperava Ah, isso aqui não dá pra passar De jeito nenhum Oh, maldito Bumbum gigante Bumbum gigante E aí, tu vai pular ou não? Ah, não Ah, mas o intervalo de tempo do teu pulo é muito pequeno Ah, mas o intervalo de tempo do teu pulo é muito pequeno Ae, perfect time Vou acertar na próxima Nossa Ae, perfect time 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 Muito obrigado por retornar meu bastão. Que bom que ele não usou de novo. Vamos ver o que temos aqui. Pera aí, tem outro cano ali embaixo que eu quero dar uma olhada. Warp Zone. Então como podem ver, são sete mundos. Agora sim, vamos para as montanhas desérticas. Então, próximo episódio, o deserto. Valeu, falou e fui.